O Alec está de volta pra jogar pra vocês, sim, 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 e aí pessoal, o SONO GAMEPLAY na área está de volta pra mostrar pra vocês mais um gameplay do, do, do que? Do Mavia 3, ih rapaz, isso aí tá na frente da casa, ih fodeu, tô perdido, onde eu tô? Estou perdido, rapaz, onde é que eu tô? Foda que baril, ah não, tá aqui já, ali, 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 saí daqui, saí daqui, ó, aqui, isso, muito bem, onde é meu carro? Aqui está meu automóvel, automóvel, tunadão, maluco, vamos lá, mais uma missão, vamos ver aqui, nós vamos fazer agora, Ah, 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 o que que temos aqui para fazer? Cadê os, cadê as bolinhas? Isso aqui, deixa eu só confirmar, acho que tem uma aqui, isso, tem essa, ainda do Point Verdun, e deixa eu ver se tem mais alguma missão secundária, opcional, tem, né? Eu lembro de ter visto, cacete, só não me recordo onde, mas acho que eu vi sim, O que que tem aqui? Aqui, ó, falei? Exatamente, exatamente, é, na verdade eu tenho que voltar para ela, porque no último vídeo eu fiz a missão dela, então vamos lá, vamos voltar para cá primeiro, vamos ver primeiro o que ela quer. Vamos lá, moleque, Lincoln Clay daquele jeito, detonando, oh, yeah, baby, here we go now. Oh, oh, chamas, muito bem, vamos lá, agora eu faço um viro aqui, ó, Oh, oh, nossa, trifitou, maneiro, moleque, maneiro. É só estacionar que não foi muito bom, mas tudo bem, vamos lá falar com a alma. Hey, Lincoln, everything back to normal, here now, thanks to you. Corre, Lincoln, vamos. We have no time to lose, man. Come on, come on, baby, come on, baby. I can go. Fuck it. You get that truck? Yeah. Let me guess, you need more. As many as you can find. Anything you grab helps us get this operation going. I thought I'd forgotten this song. You're from Cuba? Goddamn painting the tits grandmother of mine. She sent this fucking mental time bomb. It was plain when the policia came for my parents. The old man wasn't political. Hell, he was a clerk in the government. But he had this drinking body in the city. Mr. Roberts. White guy. Always around. And I bet that motherfucker was real political. He slipped out of the country before Castro started putting down spies and traitors. My folks, though, not so lucky. Or smart. My papa, they shot right there. My mama. I don't know. So just you and your grandmother got out? When a lady and his curving brat pissing all over herself. Weren't worth the bullets or the trouble. You ever think about going back for your mother? A few years ago, I heard she was at the penis before he shut down. Nothing after that. Sometimes I think you and Vito got the right idea. Fuck the past and kill every motherfucker that gets on the way what's coming next. But I want to know. Caralho, quanto blá blá blá, mano. If she's still alive. So maybe I will set aside enough money to smuggle myself back in and see what I can find. Put that part of my life to rest. Keep the trucks coming, Lincoln. Que pariu, moleque. She's doido, rapaz. Tem que falar com ela de novo? Não. Ah, é só ir fazendo as missões do caminhão. Tá, tá, blá, 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 blá. Vambora. Muito bem. Então, deve ter habilitado mais missões opcionais, certo? Vamos lá. Vou sair daqui para poder marcar. Vamos ver aqui o que tem para fazer. Já tem essa aqui. Deve ter missão secundária em mais algum lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá com Peter Donnelly. Com o urso Donnelly. Muito bem, vamos lá! Você é o Bear? Niki senti-me. Ah, eu vou me marcar essa garça. Bear Donnelly. Eu sou o Niki, está tudo. Ele me mantém a atenção na roberdoa meatpacking plant. Quem está fazendo isso lá? Sonny Blue. Leste a room para o Butcher's Loan Sharks. Protection guys, também. Se eles não conseguem fazer isso, eles colocam pessoas na rua. Qual é a chance que Sonny está ao lado da roba do? F***, não. Sonny só vem ao lado, mas eu estou aqui, e um dos seus jovens, o cara chamado Ralph, se derrubando. Estão trabalhando com o diabo no chão para descobrir onde ele ficou. Pode ser benefício para tirar o arco do fogo. Mas eu vou ver o que eu posso sair de Sonny's goons. Veja o arco, Bear. Sonny Blue. Beleza. Coisas novas para fazer. Vamos lá. Se algum pobre coitado deve dinheiro a Sonny, não vai demorar até seus espancadores fazerem uma visita. Encontre esses parasitas e acabe com eles. Muito bom. Muito bom. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui no mapa o que devemos fazer. Coisas novas. Aqui. Interrogar a giota. Matar os capangas. Interrogar. Espancador. Nossa, tem coisa para caralho para fazer, moleque. Porra. Coisa para caralho para fazer, moleque. Vamos começar por isso aqui que está mais pertinho. Aqui, olha. Mate os capangas do Sony. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Existe! Vamo cá. Vamo cá. Vamos lá. Vamos lá. Sobe aí. Sobe aí. E aí, filha da... Pronto. Já facilitou agora para a minha entrada triunfal. Quem é para matar? Todos aqueles? Também não posso matar o cara que eles estão... Né? Não posso matar o cara que eles estão batendo. Eu posso? Acho que não. Não sei. Tô na dúvida. Ele também é inimigo? É. Opa. Opa. Muito bem, vamos lá. Pegar o dinheiro, 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 dinheiro. Oh yeah. Beleza. Tem mais alguma coisa? Deixa eu explodir isso aqui também. Beleza. Tem alguma coisa aqui? Não, né? Não dá para abrir essa porta aqui, não. Não, não dá. Vamos embora. Já fiz o que deveria. Já cumpri a missão, moleque. Beleza. Beleza. Mais um. Próximo. O que é para fazer isso aqui? Interrogar? Se é para interrogar, não. Eu vou primeiro fazer os de matar. Espera aí. Vamos lá. Aqui, ó. Interrogar. Aqui o que é interrogar também? Não, aqui é acabar. Prejudique o esquema de produção do Sony Blue. É, eu vou fazer esse aqui primeiro. Vamos lá. As discussões para interrogar eu vou deixar para depois, porque tem que mudar lá as opções do... do gameplay, né? Então eu vou fazer de uma vez só depois. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem vários aqui. Calma que dá para fazer um esquema aqui com o... Ah, dá para fazer tranquilo. Quer ver, ó. Olha o que eu vou fazer. Jogar o bagulhinho. Será que aquele cara vem até aqui? Ele vai me ver. Calma aí. Não posso correr o risco dele me ver. Vou jogar aqui, ó. Isso. Agora eu troco para o... Para a Granadichia. Vai todo mundo para lá ver a boneca. Vai. Isso. Nossa, que coisa linda, moleque. Puta que pariu. Que coisa linda. Foi bonito demais. Demais, demais. Liberdade. Eu vou te libertar. Isso. Pode ir embora, Fia. Pode ir embora. Dinheiro. Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Acho que não tem mais porra nenhuma aqui. Não. Podemos ir. O que é isso? Não é nada. Vamos embora. Yeah, baby. Vamos para o próximo. O que é esse... O que é esse listrado aí no bagulho? É para matar os capangas. Vamos lá. Ué. O que está aqui perto também, né? Tito Leone. Tito Leone. É aqui, né? É aqui mesmo. Deixa eu só entrar aqui assim. Devagar. Calma aqui. Vem cá. Virou. Aqui, ó. Não. Não. É uma arma que ele está carregando! Você não ouve isso? Vem cá. Eu vou encontrar um pão rápido. Tem um aqui? Ih, rapaz. Eu não vi. Calma aí. Tem dois ali. Mais um que está vindo. Vem cá. Que sua hora vai chegar. Tá bom. Lindo. Lindo. Muito bom. Vamos lá pegar a platita. Falta 5 e 200. 5 e 200, moleque. Oh yeah. Bora, 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 bora. Vamos lá, next. Quer interrogar, né? Interrogar, que deve ser interrogar também. Acabe com os espancadores. Não, é aqui mesmo. Vamos lá. Tem mais aqui, né? Acabe com os espancadores. Acabe com os espancadores. Vamos lá. Caramba, o Lincoln Clay tá trabalhando, hein, moleque? Tá trabalhando. Tá trabalhando. Tchau. E aí Isso, vamos lá Espera aí, já vou matar esse aqui com um tirambaço na cabeça Ué, por que eu não posso tirar nele? Ué Muito bem Foi, né? Acabou? Acabou Próximo Mas eles já estão no lugar deles, né? Já estão no cemitério Vamos lá, próximo Ah, ele já marcou o próximo? Legal Legal, vamos lá Mas aqui deve ser de interrogations Apenas, apenas interrogations Deixa eu só confirmar se aqui é a interrogação Acabe? Não, esse também é pra matar Vamos lá Calma Por mil, sim Deixa eu pegar o dinheiro aqui Isso Muito bem Telefones desativados, oh yeah Tudo bem que foi mil, foi caro, mas valeu a pena Não tava a fim de fugir da polícia agora não Tenho, tenho, tenho uma missão pra cumprir, rapaz, tá maluco? Missão pra cumprir, porra Sai, Fuca Hurtin' folks like this ain't fun for me Use me E isso não tem que acontecer Só pague-me o que eu faço, entende? Jesus, eu sei Stop, porra Tudo bem Só falta 250? Caralho, mano Só falta isso? Sério? O que eu tenho que fazer? Eu já podia, eu já podia, né? Já fazer nesse aqui, já, né? Mas tudo bem, vamos lá Vamos lá que tem mais um Vamos lá Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Freia, freia, Alex. Ô, tá maluco? Ih, vai cair. Não acredito nisso. Sai do carro. Porra. Nossa, que carroça maldita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Nossa, mano, esse aqui é muito... Acho que eu vou deixar isso para outro vídeo, hein? É, não, esse aqui vai demorar. Com certeza esse aqui vai demorar. Então, pessoal, vou terminar esse vídeo aqui. A conclusão aqui dessa missão eu mostro na próxima. Obrigado por ter assistido de verdade. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever também no canal, ok? Se não gostou, como sempre, críticas construtivas serão bem-vindas. Obrigado pelo apoio, pela força, como sempre. E falou!